Mais um, Roberto Sérgio Oh, bitela, hein Aê, Roberto Sérgio, moleque Moleque já fodido, hein Puxa ele pra dentro, não Vai esquecer de atrapar É bom, dá pra medir também Achei tu caia de dedo pra debaixo Nossa senhora Vai machucar tua mão Vai machucar, só sim Olha lá, olha aqui Show de bola Mais um, Bruno Teletinho Aê, ó 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 Mais um, Roberto Sérgio Mais um, Roberto Sérgio Aê, ó 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 É super gostoso de coitar, pera aí Vamos cortar o bichinho Aí, o homem não tem possível hoje Viu? Vamos ver se vai ser que sai Não tem possível hoje Volta mesmo Vê se essa porra aqui sai, né? Sai devagarzinho e sai o tamanho do garbado Aí, viu? Cança mais de mim um pouquinho Põe pra essa guarda d'água Quer perder a turvira, não quer perder Aí, ó Aí, ó Beleza Comissão aí Opa, não quer perder a turvira não, caramba Comissão aí Mostra o céu aí, Sérgio Aí, no chão Vou botar mais pela medida Aí, vou botar maiszão Beleza aí, Sérgio Parabéns Aí, ó Mais um, ó Mais um É isso aí, ó Mais um Mais um Mais um 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 Mais um Acabou Puta que parada Acabou o peixe Puta que parada Será daquele jeito Chegamos agora já pegou um barbado Não sei o que peixe que é na mão E aí César, tá precisando de forte aí? Tá precisando de forte Eu quero ver a claridade aqui Deixa eu ver aqui Olha o peixão aí O peixão Outro 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 Vou trocar aí Isso aqui deve ser a melhor da medida Beleza Vai soltar, né? Vai parar já vai Ai, não dá mais desse Só de bola É bem legal